Fundo Nações Unidas sobre a população confirma, Timor-Leste ocupa a posição da Tolo, caso mortalidade Inan Isingrua e a região Ásia. Relatório Rousseffundo Nações Unidas sobre a população resista, Timor-Leste ocupa a posição da Tolo, número mortalidade Inan Isingrua e a região Ásia, o número mortalidade Inan Isingrua e a região Ásia, o número mortalidade Inan Isingrua e a região Ásia, representante Fundo Nações Unidas sobre a população e a Timor-Leste, Bruce Campbell, confirma, caso mortalidade Inan resista, também Isingrua e a região Ásia ocupa a possibilidade de saúde, ato reduz caso mortalidade Inan, Fundo Nações Unidas sobre a população serviço a muito com o Ministério do Saúde, a formação com vigilância na resposta à mortalidade materna no perinatal. Inan Isingrua e a região Ásia, o número mortalidade emagenda no perinatal. inan Isingrua e a região Ásia, a região ásia ocupa a comunidade emagenda na Tolo, Tando naもう uma criação, a região ásia lacuna, a região ásia ocupa o colegi de saúde, A decisão, as famílias estão fazendo a decisão, a dolorida no hospital, a detourada, a detourada, a detourada, a detourada. Segundo, ainda tem complicação, a detourada, então é atraso primeiro, que acontece a nível comunidade, a nível família e a puma. A assistência saúde durante isso em rua, no depósito de parto. A capacitação, treinamento, a colhega pessoal de Sira, a capacitação, a capacitação, a capacitação, a habilidade, a conhecimento e a resposta para o serviço e a base para evitar complicação em rua. E nós vamos, a pessoa de saúde, o serviço que o serviço está fazendo, o Ministério da Saúde, a fazer um treinamento, a colhega pessoal de Sira. E nós vamos, incluindo três municípios, incluindo Raya Oa. O seu fundo nações unidas para a população Timor-Leste, o número de mortalidade em rua, Afeganistão,